Olá, amigos da Rede CNT, a Rede da Família Martinez, este é o Minuto do Vinho. Nós temos rolhas de cortiça com vários tamanhos, temos rolhas de plástico, de lata e a rolha de vidro. E essa rolha aqui que é de vinho do Porto, qual é a função e por que essas diferenças de tamanho? Os melhores vinhos usam rolhas de cortiça para poder oxigenar o vinho e ele continuar respirando e evoluindo na garrafa. E as rolhas de plástico, de rosca, de lata e de vidro, muda alguma coisa? Muda. Normalmente estão sendo utilizadas pelo preço, que é bem mais em conta, para vinhos, para ser tomado mais jovens, que não precisam respirar. Eles, quando engarrafados, já estão totalmente prontos. E a rolha do vinho do Porto tem essa forma por quê? Essa é justamente para ser reutilizável. Aqui você sempre aprende dicas valiosas. Até o próximo Minuto do Vinho.